Tendo em conta as mudanças climáticas, especialistas afirmam que há necessidade de uma maior mobilização para vencermos esta luta e preservar o meio ambiente. Há uma necessidade enorme para mobilizar recursos para conter a desertificação em Cabo Verde. Informações estas feitas pela secretária executiva da plataforma das ONGs durante o workshop 30 anos da Convenção sobre Desertificação, Proposta e Programa. Estamos a falar em mobilização de recursos internos e externos, mas há toda uma reflexão a fazer e que foi feita aqui hoje, que o primeiro tem a ver com a posição das organizações da sociedade civil como um parceiro do desenvolvimento, que seria o primeiro caminho de criar esse quadro político de relações. O segundo caminho é realmente o Governo de Cabo Verde ter um orçamento sensível às organizações da sociedade civil, da mesma forma que nós temos um orçamento sensível ao género. Seria muito interessante termos, vermos isso explanado no orçamento de Estado. E nós temos a terceira questão, que nós já abrimos o debate, que é os fundos internacionais através dos parceiros de cooperação bilateral. Nós sabemos que ainda as Nações Unidas, por exemplo, e outros grandes fundos de financiamento cooperam, dialogam ou financiam diretamente os Estados. Isso já está a mudar. Nós estamos a sentir que já há um movimento. Terce Varela frisou ainda que a educação acompanha o contexto político de um país e que nos dias de hoje estamos com uma urgência em relação às mudanças climáticas e de plantar mais árvores. É só ver a cidade da praia. A cidade da praia é uma cidade com poucos espaços verdes. E nós sabemos a importância do verde, não só para o ambiente, mas também para a saúde mental das pessoas. Cabo Verde sofre fortemente com os efeitos das alterações climáticas, sendo que o representante da Embaixada da Alemanha destacou a forte parceria entre o seu país e o arquipélago. Nós, como governo alemão, sempre apoiamos a acção global contra o combate, contra a luta, contra a desestação, mas também localmente aqui em Cabo Verde, que obviamente sofre como estado insular muito das consequências dos cambios climáticos. E por isso estamos aqui para apoiar a sociedade civil em uma acção concreta e comum e conjunto com colaboradores do governo do Cabo Verde para lutar nesta luta comum que nos afecta a todos no mundo, mas particularmente aqui nesta região e em Cabo Verde. O workshop realizado nesta quinta-feira contou com diferentes entidades nacionais e estrangeiras que debateram sobre questões relacionadas à mobilização de recursos para pôr freio à desertificação.